O flagrante impressionou até mesmo os policiais. O carregamento de drogas estava escondido dentro de dois caixões. A cena inusitada aconteceu na BR-060, no município de Jataí, região sudoeste de Goiás. O carro da funerária seguia pela rodovia, em uma rota já conhecida por ser utilizada com frequência por traficantes. O horário também chamou atenção. 4 da madrugada. Os policiais resolveram proceder à abordagem, tendo em vista o horário que esse veículo estava trafegando. Fizeram abordagem e entrevista com o condutor. Este informou que estava transportando dois corpos que havia buscado em Ponta Porã e estaria levando para Goiânia. A versão apresentada pelo motorista não convenceu os policiais, que resolveram então averiguar de perto o que havia nos caixões. Foi quando o motorista se negou a abri-los, dizendo que as duas vítimas que estavam mortas ali naqueles caixões tiveram um Covid-19. E uma transmissão poderia colocar em risco a vida dos policiais. Mas eles também não acreditaram nessa história. E quando abriram os caixões, tiveram uma surpresa. Depois que a farsa foi descoberta, o motorista confessou o tráfico de drogas. E disse aos policiais que havia pego o carro já preparado em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. E levaria para Goiânia. Ele não é funcionário da funerária. Ele recebeu este veículo de uma terceira pessoa com a missão justamente de ir buscar essas drogas lá em Ponta Porã. Ele já sabia que era um carregamento de drogas, obviamente. A pessoa que entregou o veículo para ele também provavelmente sabia disso aí. Só que ele não é funcionário da empresa. A droga, os caixões e o preso foram encaminhados para a sede da Polícia Rodoviária Federal em Jataí. Ele foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas.